Uma dúvida muito grande em relação a quando você vai comprar miniaturas online sempre a respeito de algum site de confiança que seja num preço interessante, que caiba no nosso orçamento e que também vai ter um nível de detalhamento muito bom, certo? Para que a miniatura que você invista seu dinheiro possa dar um retorno para a mesa e também valer a pena o dinheiro que você gastou. Então fica comigo que eu vou te mostrar. E aí, pessoal, tudo bem? Nicolas, do canal Reforma Água aqui. E hoje eu quero trazer para vocês três sugestões de sites brasileiros que vocês podem comprar suas miniaturas baratas e relativamente resistentes. Então muitas vezes a gente entra na Amazon, encontra algumas miniaturas da WizKids, por exemplo, mas o preço delas é muito elevado. Elas chegam a R$ 45,00, a R$ 60,00 e ao menos que você encontre uma promoção muito boa, você não vai conseguir comprar elas no preço acessível, ok? Então tenha em mente uma coisa, sempre que vocês forem comprar miniaturas, estabeleçam requisitos, critérios que vocês podem utilizar, para que acabe sendo agradável para você no seu investimento e também agradável para todos com quem você vai jogar. Eu, pessoalmente, utilizo três requisitos. Na questão dos custos, quanto preço vou gastar nessa miniatura, sempre penso na questão do nível de detalhamentos, ela é bem detalhada ou ela é um pouco mirrada, um pouco borrada, um pouco mal feitinha. E o terceiro critério é o critério da resistência, certo? Uma miniatura resistente, ela vai quebrar facilmente, ela vai ser quebradiça quando ela estiver guardada dentro da caixa. Então acho que estabelecendo esses três critérios, você pode chegar a uma conclusão boa. Lembrando que dificilmente você vai encontrar uma miniatura que atenda todos os três, tá bom? Você vai utilizar como padrão e focar naquilo que você desejar, mas a maioria das miniaturas não atende esses requisitos. Mas também você não pode esperar comprar uma miniatura muito barata, esperar que ela seja resistente, esperar que ela seja detalhada. Da mesma forma que você não pode esperar comprar uma miniatura super detalhada e resistente e esperar que ela seja bonitinha. Ela certamente vai ter um traço ou uma característica com falta de detalhes, certo? Então, primeiro site que eu recomendo vocês comprarem as miniaturas. A Shopee, certo? A Shopee é um site de compras em que você pode estar efetuando compras em vários perfis. Se você colocar miniaturas de RPG na barra de busca, você vai encontrar várias lojas e opções e vários kits, certo? Que geralmente são impressos de resina, uma resina numa coloração amarelada ou numa coloração cinzenta. Mas, certamente, se você souber escolher os perfis, você vai encontrar miniaturas que são muito baratas, certo? E por que o preço da Shopee é vantajoso? Porque além da peça ser um valor muito baixo, quando você insere o cupom comprando pelo aplicativo da Shopee, você tem desconto no frete, certo? Dependendo da região onde você mora, você pode até zerar o frete e isso vale muito a pena. A gente sabe que o que atrapalha bastante você comprar online é a questão do envio, né? Então, com o site da Shopee, você pode certamente ter uma vantagem e sair na frente nessa questão do preço, ok? Segundo site que eu queria recomendar para vocês, site do Anão Crafteiro, certo? O Anão Crafteiro é um site que eu conheci através de uma propaganda, perdão, do Instagram. E quando eu acessei o site eu fiquei maravilhado, porque eles vendem umas miniaturas de resina muito bem feitinhas, muito bem boladas. E com um preço muito menor do que várias lojas que estão no mercado já há mais tempo do que ele. Então, são miniaturas bonitas, numa resina de qualidade. O site é tranquilíssimo, muito fácil de você navegar. Eu nunca testei comprar, mas sei que é uma loja confiável. E quero o mais rápido possível já comprar um kit para fazer uma coleção de miniaturas. A minha cesta está lá, o meu carrinho está com as miniaturas separadas, mas ainda não efetuei a compra. Mas o preço e também o frete, que não sai muito alto, vale muito a pena fazer você checar essa loja. Fora que eles têm uma aba dentro do site deles, que é específica para todos os modelos e as marcas, que são as mais populares do mercado, a Epic Miniatures e várias outras, que você pode encontrar no site. E o preço deles é excelente. Vale a pena dar uma conferida. O terceiro site que eu queria recomendar para vocês é o Wicca Workshop. Primeiro, ele trabalha com a confecção de alguns materiais de cunho litúrgico, mas certamente, se você acessar, você encontra rápido uma aba de Dungeons & Dragons e miniaturas de RPG dentro do próprio site. E você pode ver que são miniaturas feitas de chumbo, tá? E aqui vai uma advertência. Miniaturas de chumbo, elas podem ser perigosas no manuseio. Então, tenham muito cuidado ao manusear esse tipo de miniatura, ok? Dado esse aviso, já falando das miniaturas específicas. Pessoal, esse é o site que provavelmente você vai encontrar miniaturas mais baratas do Brasil, certo? Se você ver, por exemplo, esse kit de humanos medievais, que é um dos kits que estampa a capa, ele custa R$98. Contudo, vem 14 miniaturas dentro desse kit. Isso significa que a peça da miniatura sai a R$7. Isso é um preço muito baixo, em comparação a qualquer outra miniatura de resina que você pode decidir comprar na internet. Então, realmente é um kit que vale a pena, certo? Eles também têm a opção de você comprar todas as peças do site, as 232 miniaturas, por um preço fechado de R$1.500. Isso é se você está ansioso para ter várias peças ao mesmo tempo, você pode ter essa opção. Eu acho que não vale muito a pena, é um preço muito alto. E o único defeito desse site é que as miniaturas não são detalhadas, certo? Lembra dos três critérios? Preço, resistência e detalhamento. Ele tem preço, tem resistência, porque são miniaturas de chumbo. Mas não tem um nível de detalhes muito grande, certo? Quando você se aproxima das miniaturas, vocês vão ver que elas carecem um pouco mais de detalhes. Logicamente, por conta desse preço, não daria para fazer uma coisa altamente profissional. A gente também não pode querer o melhor dos três mundos, dos três critérios. Mas certamente vale a pena você dar uma olhada nessa loja, tá bom? Eles vendem todos os tipos de classes que vocês pensarem, as raças de RPG mais presentes e mais preponderantes também tem nessa loja. Você compra kits e não tem opção de... As compras individuais você pode efetuar, certo? E eles podem considerar no mesmo frete. Mas eu acredito que seja mais produtivo você comprar em kits. Eu sempre prefiro comprar em kits para que não fique uma miniatura solta aqui e outra ali, certo? E essa loja eu acho que é perfeita para um específico, que é kits de vilões, certo? Você pode comprar miniaturas mais simples e mais feias, entre aspas, Simplesmente para preencher o tabuleiro com vilões que são mais fracos, um grupo de zumbis, um grupo de vampiros que podem simplesmente, depois de mortos, saírem do tabuleiro. Então fica a recomendação do Wicca Workshop, certo? Miniaturas de chumbo, baratas, resistentes, mas não tão detalhadas. Pessoal, vocês podem até estar se perguntando, e o site da Kimeron, certo? Eu fiz um vídeo separado no canal falando as vantagens e as desvantagens do site da Kimeron Miniaturas, que é uma loja de RPG que já existe há muito tempo aqui no Brasil. Então confere no canal e dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vocês também vão gostar desse vídeo, beleza? E não esquece de também checar o nosso Instagram, tá? Lá a gente vai ter várias discussões e ideias de como a gente pode melhorar a nossa mesa. Então fica aqui a dica de você seguir, vou deixar na descrição desse vídeo, você pode estar dando uma olhadinha e certamente você não vai se arrepender de passar lá, tá bom? Arroba reformar o RPG. O importante é sempre você comprar no site em que você tem confiabilidade, em que você se sente confortável. Certamente se você prefere comprar em sites maiores, como o Mercado RPG, como o Arsenal Craft, são lojas também grandes e bem estabelecidas. Mas se vocês quiserem vídeos específicos em relação a essas lojas, eu posso fazer aqui para vocês. E não deixem de deixar o seu comentário, certo? O que vocês acham, vamos expandir essa discussão. Quais critérios você usa para escolher as suas miniaturas? Deixa aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou! Tchau!